Vagabundo bom, não desanda não Mesmo que o mundão tem a oferecer Muita podridão e ambição Posso até tentar enganar você Quero um foguetão e a família bem Quero ver a lua e a noite aproveitar Tem mais cem milhão que quer isso também Mostra quanto cê quer e vai lá buscar Oitocentos caneco, nota, gay de aços Menor tá com fome e vai descer pra cá Cê se tem parasita mirando que é meu Ligo voando com os dois pés na cara da hipocrisia Eu vou ser o teu Um trava na língua desses falado Pra simpatia é sem carinho Fala pra caramba, nem um terço do toco Quero uma R1, quero uma X1 E uma Juju que eu já tô japonês Então bola mais um, esquece a X1 Que o pai tá com vento, então vem com a X6 Se ela é da Barro, se ela é do Ecrã Essa Patrícia eu vou quebrar no meio Se ela vem da Penho, se ela é da Rocinha Vai ganhar mídia, se senta na minha Que eu quero uma R1, quero uma X1 E uma Juju que eu já tô japonês Bola mais um, esquece a X1 Que o pai tá com vento, então vem com a X6 Se ela é da Barro, se ela é do Ecrã Essa Patrícia eu vou quebrar no meio Se ela vem da Penho, se ela é da Rocinha Vai ganhar mídia, se senta na minha Porque vários sons, vários sonhos Várias frases que eu componho Sabendo que a vida não é jogo Eu vou jogar ciente que a vida não é jogo Vários sons, vários sonhos Várias frases que eu componho Sabendo que a vida não é jogo Eu vou jogar ciente que a vida não é jogo Então eu quero uma R1, quero uma X1 E uma Juju que eu já tô japonês Se ela é da Barro, se ela é da Rocinha Vai ganhar mídia, se senta na minha Se ela vem da Penho, se ela é do Ecrã Quero uma R1, quero uma X1 E uma Juju que eu já tô japonês Então bola mais um, esquece a X1 Que o pai tá com vento, então vem com a X6 Se ela é da Barro, se ela é do Ecrã Essa Patrícia eu vou quebrar no meio Se ela vem da Penho, se ela é da Rocinha Vai ganhar mídia, se senta na minha Se ela vem da Penho, se ela é da Rocinha Vai ganhar mídia, se senta na minha Eeeh Se ela é da Barro, se ela é do Ecrã Essa Patrícia eu vou quebrar no meio Se ela vem da Penho, se ela é da Rocinha Vai ganhar mídia, se senta na minha Eeeh Ah Eeeh 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 Aee Fapa lembra Te marquei Tchau, tchau. Tchau, tchau.